Foi bom demais a nossa vida em comum E continua cada vez melhor agora Mal entendido se às vezes teve algum Nunca saiu da nossa porta para fora Se não houver sincero amor no casamento De nada vale tanta festa e parabéns Felicidade não se assina em documento Felicidade é amar e se dar bem Quantos casais que se casaram Digno ao nível Na lei da terra e também na lei do céu E não cumpriram as palavras do Senhor Você e eu que nos unimos na ilegalidade Somos amantes da felicidade A nossa casa é um ninho de amor Se não houver sincero amor no casamento De nada vale tanta festa e parabéns Felicidade não se assina em documento Felicidade é amar e se dar bem Quantos casais que se casaram Digno ao nível Felicidade é amar e se dar bem Na lei da terra e também na lei do céu E não cumpriram as palavras do Senhor Você e eu que nos unimos na ilegalidade Somos amantes da felicidade A nossa casa é um ninho de amor A nossa casa é um ninho de amor De nada por favor A CIDADE NO BRASIL